Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Jafina do Campo. Estamos aqui no plantio de milho com essa imagem maravilhosa que vocês podem ver. O que vamos falar hoje pessoal? Sobre o consórcio do capim com milho, capim pânico. Qual é um dos maiores problemas do pânico quando você faz uma inclusão de mombaça ou um zuri da vida juntamente com o milho? Basicamente é o seu poder de desenvolvimento. O pânico se desenvolve muito rápido pessoal. Então o que muita gente faz? As pessoas geralmente fazem o preparo do solo. A primeira mão, a segunda mão, na hora de fazer uma nivelação, joga o capim e tampa e depois planta o milho. Mas o pânico, com 3 dias, 4 dias aí, não, desculpa pessoal, de 4 a 5 dias já começa a germinar. Você já começa a ver a plântula saindo, se desenvolvendo. E aí começa a sair muito rápido, começa a desenvolver muito rápido. O milho também sai bem rápido também, com 3 dias já começa a sair. Porém o milho dá uma travada, o milho aí começa a engrossar o caulo e tudo mais. É o caso, vocês podem ver aqui pessoal. A partir desse ponto ele já começa a ser um pouquinho mais lento. E o pânico, ele sai pra cima, sai pra cima bem rápido mesmo. E aí o que acontece? Uma competição por luminosidade. Então, o capim acaba competindo com o milho, não pelos nutrientes, sim pela luz. E isso acaba abafando o milho e consequentemente você tem uma baixa produtividade. E consequentemente, você não vai ter êxito na produção da sua silagem. Isso não é bom pessoal. Então, no vídeo anterior eu postei um vídeo falando sobre a questão de ter jogado o capim por cima. Qual que é a estratégia que eu utilizei, já é o segundo ano consecutivo que eu faço isso. Pranto o milho. Com 15 dias que eu vou fazer a aplicação da ureia, jogo a ureia, deixo fazer a reação, chove. Depois eu jogo o capim por cima. O capim, aqui no caso é o zuri. Vou falar assim, Gabriel, mas não precisa tampar? Pessoal, numa formação adequada, é necessário você fazer uma tampagem. Pra você garantir o seu bom desenvolvimento. No meu caso, eu não tampo, né? Então, eu jogo a semente por cima. Por essa semente ser bem fininha, ela acaba também sendo permeabilizada depois de uma chuva, né? Ela consegue fazer uma incorporação no solo. E aí eu consigo ter o desenvolvimento. Eu tô aqui, basicamente, fazendo uma adubação nitrogenada. Já é a segunda tacada. A última tacada, o pessoal fala assim, muito em dias, né? Com 15 dias, realmente, quando tá aí com o seu... Saindo da terceira pra quarta folha, eu faço uma adubação a primeira rodada. E a outra eu já faço aqui quando já tá no limite de altura do trator. Eu tento levar ao máximo a altura do milho pra mim poder entrar. Eu não deixo passar muito, senão começa a amassar e isso não é bom. Bem, e como que fica o capim? Depois dos 15 dias que eu joguei, né? Eu joguei com 15 dias. E aí o capim como que fica? Fica pra trás, pessoal. Olha ele aqui. Tá pra trás, tá desenvolvendo, tá crescendo. E o milho, ó, já tá bem desenvolvido. Pessoal, essa estratégia eu gosto muito. Teve um colega que comentou. Gabriel, fala um pouquinho sobre, né? Pra pânico, é a melhor que eu utilizei até hoje, né? Porque o capim vai vir desenvolvendo. Amanhã eu vou fazer uma aplicação, né? De herbicida. Outra coisa muito importante que tem que ter cuidado é a questão do tipo de capim. Porque o 2,4-D acaba afetando. Se for um pânico, o maçai, por exemplo. Tem que ter muito cuidado com isso. Eu falei no vídeo anterior sobre a questão da utilidade... Não, não falei. Na verdade, comentaram sobre a aplicação do herbicida no maçai. E eu vou falar um pouquinho sobre, né? As estratégias que a gente acaba adotando aí nesse tipo de pastagem. Bem, pessoal. Então vocês podem observar que o milho tá saindo pra frente. O trem tá vingando. E o capimzinho tá do jeitinho que eu quero. Agora que tá começando a sair. Agora que tá começando a se desenvolver. Podem ver. Vejam só. Capim, 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 capim. Mato, né? Que tem que ter. Capim, capim. Tá vindo, pessoal. Isso aqui é o cenário que eu busco. É o cenário que eu quero que tenha na propriedade. Por que que vai acontecer? Na hora que o milho começar a ficar bem vigoroso. Aí que o capim vai começar a criar força. Na hora que o capim começar a abafar o milho. O milho já tá pronto. O milho já vai tá produtivo. Já vai tá com as espigas. Tudo bonitinho. Então, isso favorece demais. Eu tô fazendo uma adubação nitrogenada. Como eu disse pra vocês. Já é a segunda remate, né? Fazendo uma adubação aí com uma média de 150 quilos por hectare. Se você não quiser jogar 150, joga pelo menos 120, 100 quilos no mínimo, tá, pessoal? Funciona muito bem. Aproveitando aí as últimas janelas de chuvas. Porque já estamos no mês de março. Então, as chuvas estão sendo um pouquinho mais prolongadas. Mas não vai durar muito tempo, né? Não vai muito longe, não. Então, pessoal. É basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês. É esse tipo de formato que eu trabalho, né? Se você quiser adotar isso pra sua propriedade, pode fazer sem medo. No meu caso, vocês podem observar que tá nascendo muita praga já. Já vou entrar com herbicida, né? Outra coisa. Vai entrar com herbicida? Você vai entrar com o trator aplicando? Joga um fertilizante foliar também. Isso ajuda, pessoal. Não custa nada, né? Por exemplo. Eu não gastei com... Eu não gastei com atrazina. Que no caso eu teria que jogar. Não gastei. O herbicida já teria que ser feito independentemente. Que vai entrar no meu protocolo de pastagem. E aí eu já vou aproveitar a aplicação. Já vou fazer um fertilizante já pra favorecer o meu milho. Já que a janela de chuva tá curta. Eu vou dar o do bom e do melhor, né? Na busca do quê? Da produtividade. Vocês podem ver que alguns capins ainda ficaram vivos aqui. Mas é isso aí, pessoal. Olha só que maravilha. Não vejo a hora de colher isso aqui, hein? Não vejo a hora. Por ter gado em volta. Foi colocado... Além das correntes que é fixa. Das porteiras. Corda em todos os cantos. Todos os lugares. Pra ninguém falar assim... Ai, a porteira abriu. Pelo amor de Deus, pessoal. Tem esse zelo também aí, tá? Na sua propriedade. Amarre a porteira. Compre corda. Corda é ruim. Mas tem que ser ruim mesmo. Pra não vir aquela desculpa que o gado abriu. O gado mordeu. Desarmou a corrente. Tudo mais. Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. Fique com Deus. E até a próxima.